Olá, galerinha infantil, tudo bem? Vamos lá? Nosso último dia da semana que nós vamos trabalhar, não é? Porque amanhã vocês têm mais coisas para fazer. Vamos lá, então? Hoje é dia 11 de nove de 2020, quinta-feira. Continuamos com matemática, mas olha o que nós vamos fazer. Um jogo de dominó. Pessoal, eu estou enviando para vocês, olha só. Essa carteirinha aqui, olha, o jogo de dominó dos picolés da Fiorella, para vocês fazerem em família, tá? E como é que se joga dominó, prof? O prof vai falar mais ou menos para vocês, tá bom? Cada cartinha dessas, vocês vão ter que achar o lado correspondente. Esse aqui está pedindo o número 1. Se você colocou essa cartinha, você vai ter que achar o número 1 e colocar ele aqui, olha. Ou desse outro lado, colocar os picolés parecidos. Pessoal, a gente só vai conseguir fazer direitinho quando a gente estiver jogando, tá? Então, são umas cartinhas viradas. A gente pega as cartinhas, conta, tá? Um dos jogadores vai colocar uma das pecinhas e o outro vai jogar. Se você não tiver a pecinha que está pedindo, que é correspondente, o que é que você tem que fazer? E lá no montinho que sobrou mais pecinhas e pegar só, porque as pecinhas vão estar sempre viradas. E você também não pode deixar o seu colega, o que está jogando com você, ficar olhando o que você tem. A não ser o papai e a mãe para te ensinar a jogar, tá bom? Espero que a família se divirta e que vocês aprendam. Olha só, prestem bem atenção aqui. Temos números. Temos número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Vai até o número 5. Isso aqui é para a gente aprender bem os números e aprender as quantidades, tá bom? Olha aqui, tem pecinhas que tem 1 picolé, tem pecinhas que tem 1, 2, 3, 4 picolés, tem pecinhas que tem 1, 2, 3 picolés, tem pecinhas que tem 1, 2, tem pecinhas que tem mais. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e do outro lado é do mesmo jeito, não é? Então, por isso se chama dominó, onde vocês vão aprender a colocar a pecinha igual, o ladinho igual que está pedindo, tá? Seja ele de números ou seja de quantidade de picolés, ok? Espero que vocês se divirtam. Bom fim de semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.